E aqui estamos começando mais um vídeo diretamente do Peru, mais especificamente da cidade de Nasca. A famosa cidade de Nasca, que tem o que aqui? As linhas aquelas de Nasca, que ninguém sabe como é que foi feita, com várias teorias, né? Vamos tentar tirar nossas conclusões agora. Bom, e pra quem tá chegando agora nesse canal, nós viajamos neste motorhome aqui, ó. Tá meio bagunçado, tá com toalha pendurada, mas é assim mesmo, né? Quem viaja de motorhome tem que improvisar, né? É, mas é porque a gente conseguiu um posto de combustível, como tinha água aqui em abundância, eu aproveitei pra lavar as toalhas. Então, com esse calor, hoje tá um calorzinho aqui fazendo, vai secar rapidinho essas toalhas penduradas. É, pra quem não conhece o nosso motorhome, a gente tem uma máquina de lavar aqui. Só que pra usar essa máquina, a gente precisa de energia externa. Não, não é que precise, é que ela gasta bastante energia. Mas, como nós estamos com as baterias bem carregadas, tem um solzão bem forte hoje aí, a gente conseguiu usar ela normalmente. O que a gente precisa é água. E aqui a gente conseguiu, nesse posto, água. Aqui no Peru, a gente tem sido até bem tranquilo, né? Em relação à água, né? Bem diferente do Chile, né? A água aqui já tem mais abundância. Bom, então assim, nós vamos seguir mostrando a nossa rotina. Quem tá chegando agora e quiser ver os outros vídeos, a gente tá viajando por Argentina. Esse é o nosso quinto país, né? Esse é o sexto, né? Quinto. Quinto é o sexto, já nem sei. Mas é o quinto país. Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile e agora no Peru. Então, tem outros vídeos anteriores falando um pouco dessa nossa vida itinerante, a nossa vida nômade, né? E a gente tá aqui começando mais um dia que a gente vai fazer algumas visitas arqueológicas, que às vezes não chama tanta atenção nessas coisas, né? Mas o que a gente quer mostrar aqui é a nossa vida, a nossa rotina, como a gente faz pra viver viajando. Enfim, quem tem curiosidade sobre esse assunto, né? Sobre viagens, especificamente viagens de motorhome. E vê que a vida é, às vezes, é muito comum mesmo. Mesmo de motorhome a gente tem rotina, né? E é normal, é isso mesmo. É isso que a gente mostra aqui no nosso dia a dia. A gente mostra como é que a gente faz as refeições, os passeios, onde a gente dorme, né? Hoje, por exemplo, nós dormimos nesse posto de combustível aqui, à beira de uma rodovia, chegando na cidade de Nasca, né? Conseguimos abastecer ali, pedimos um local pra dormir, aí ficamos do lado dos banheiros aqui, onde tem água. Então, é isso. Até porque ontem a viagem pra chegar até aqui foi super cansativa, né? É. Chega um momento, a gente não gosta de viajar à noite, chega um momento que realmente, apesar de ser, às vezes, poucos quilômetros, 300, 400 quilômetros que se roda num dia, a gente chega muito cansado. É, na noite anterior, no dia anterior e na noite anterior, a gente já tinha passado rodando o dia inteiro, porque a gente saiu de Arequipa e fomos até um, não sei onde, paramos na beira de uma estrada, num posto de combustível também. Num povoado, né? É, num povoado lá que a gente não lembra o nome. Mas é assim, nós estamos há dois dias rodando e agora a gente vai fazer um passeio aqui em Nasca, né? Que é um local bem conhecido no Peru. Que era o nosso objetivo, chegar aqui, né? Depois que a gente saiu de Arequipa, nosso objetivo era chegar em Nasca. É isso aí. Então é isso. Vamos mostrando a nossa rotina, os nossos passeios, enfim, tudo que acontece na nossa vida. Quem se interessa por esse assunto, gosta disso, se inscreve aí no canal, deixa um comentário aí, dizendo o que gostaria de ver dessa vida de motorhome, né? Alguma dúvida, alguma coisa, a gente responde a todo mundo que nos manda mensagem, né? E se quiser compartilhar com amigos, enfim, nós estamos por aqui produzindo esses vídeos e vivendo essa nossa vida nômade aí. Então é isso, seguimos o nosso dia, vamos lá para um... Agora nós vamos para um cemitério secular aí, que eu acho que é de... Acho que é antes de Cristo até, né? É, tem umas múmias lá, os negócios, então vamos ver como é que é. Conhecer um pouquinho da história, né? Dessa região de Nasca, do Peru, enfim. Hoje o dia vai ser cheio. Isso aí, aqui já estamos pertinho aqui, ó, da zona arqueológica Necropolis de Cautila. Olha o asfaltinho, que delícia. Oh, coisa boa. Estamos perto, eu acho. Aqui estamos então na Necropolis de... como é que é? Cautila. Cautila. Esse é um sítio arqueológico aqui bem antigo, né? A senhora ali que nos atendeu estava nos falando aqui que tem 1.600 anos, mais ou menos, aqui. E foi descoberto, sei lá, não faz tanto tempo, né? Em 97 eles passaram a monitorar isso aqui, agora é vigiado, tem câmeras e tal. Mas é um... tem múmias, né? A céu aberto aqui, então a gente... É, até agora a gente vai olhar a descrição. É o primeiro, é o único, né? É, sítio arqueológico, a céu aberto com múmias, assim, aqui existe. E a conservação é feita em função do clima, tem muita aridez, né? Do solo e tal. Mas vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, que é uma curiosidade aqui de Lasca. Aqui é o museu. Aqui tem uma das múmias, né? É um negócio meio macabro, né? Mas... Está bem preservado, assim, né? Considerando o tempo, né? O cabelo, não sei se será natural, né? Sei lá, como é que dura tanto, mas, enfim... Dizem que em função das características do solo, do clima, né? Parece ser uma... É uma mulher, aparentemente, né? E estava sentada, né? Sei lá. Está estranho. E aqui tem outra... Aqui eu acho que seria uma criança mesmo, né? Essa está embolsamada, né? É. Alguma coisa. Nossa, é... É muito... Meio bizarro o negócio. Muito bizarro. Até animais aqui, ó. Um indicado, ó. A gente percebe. Uma ave. E aqui uma outra unha também, enrolada. É o próximo meio... É muito bizarro. É meio estranho, né? Mas, enfim, né? História. A gente viu essa criança para tomar uma falsa cabeça. Está com uma falsa cabeça? É. Porque foi resgatada dentro do cemitério. Talvez a cabeça não tivesse sido conservada. Dizem aqui, ó. Um homem adenino com falsa cabeça. Vamos adorar a gente. Agora a gente iniciou um circuito aqui, né? A gente vai passando por várias tumbas. Que são... Tumbas, acho que... Fruto de escavações aqui. Não sei como é que foi encontrado, né? A gente não viu muito bem a história daqui. Mas aqui tem múmias. A céu aberto aqui. Que foram deixadas aqui, ó. Então, está aí, ó. É o único sítio arqueológico a céu aberto, assim, que tem múmias, né? Não, e que a gente pode ver as múmias em suas tumbas originais. Isso era uma tumba original, ó. Então, devido à escavação que foi feita, que foi descoberto. Porque isso era tudo cobrado por terra, né? Então, está aí, ó. Algo bem interessante. A gente vai seguir por aqui. Eu acredito que as outras ali, né? Sejam parecidas, né? E faz uma volta, ó. Tem várias, né? Um pouco de caminho. Mais uma tumba aqui. E o outro também tem só duas múmias aqui, né? Para mais uma aqui. Essa aqui é um pouco maior. Tem três. Não é maior, mas tem três múmias aqui. Estamos encerrando o passeio aqui. Realmente é rápido, assim, né? A gente olha as tumbas ali, vê as múmias. Não tem muito mais o que ver. Parece que aqui na volta, ó. Tem aquelas linhas de figuras, né? Que formam figuras, né? Mas só bem em cima de uma montanha dessas aí daria para ver. Eu vou tentar mais adiante ali fazer um voo de drone. Se tem como visualizar alguma coisa. E a informação final, assim, é que dá para ficar aqui. O senhor disse que se quiser ficar aqui, né? Por exemplo, fica tardinha, né? E não conseguiu ver. Pode passar a noite aqui. Tem água. Então, se quiser ficar dois, treze dias, uma semana pode ficar. É que realmente não tem muito o que fazer, né? Mas se alguém gosta, né? De ficar meio isolado, aqui é uma possibilidade, né? Um lugar para ver o céu deve ser... A noite deve ser bem bacana e tal. E tem água, né? Isso que eu achei interessante. Então, tem que ter dica aí. A noite deve ser bem bacana e tal. Agora pegamos outra estrada de chão. Saímos agora do asfalto para ir às ruínas. São outro sítio arqueológico de Kawachi. Vamos ver se vale a pena. São 16 quilômetros de chão. Espero que a estrada não seja tão ruim, né? E a gente... Vamos levar uns 40 minutos para fazer esses 16 quilômetros aí. Mas vamos lá, vamos ver como é que é. Depois de uns 40, 50 minutos, eu acho que a estrada é bem ruim. Ruim não é, mas tem muita essa costela de vaca, né? Então, vem bem devagarinho. 20 quilômetros por hora. A gente está se aproximando agora do local ali, onde tem uma pirâmide. Vamos ver como é que é de pertinho, né? Bom, chegamos aqui. Então, vamos começar a fazer a caminhada. Só é permitido caminhar por esses caminhos aqui. Não é permitido subir nos muros ali, né? Óbvio que não, né? Ali tem umas pirâmides, umas partes mais altas. É um lugar impressionante assim, né? Isso aqui começou em 400 antes de Cristo. Foi a fundação e terminou, foi abandonado 300 anos depois de Cristo. Então, pensa num negócio antigo, né? Histórico. E está extremamente bem conservado, né? É. Nas habitações ali era, pelo que a gente leu ali, era coberto de madeira e junco. Claro que isso não tem mais, né? Mas as edificações estão muito bem conservadas. E as pesquisas aqui sugerem que esse era um local de peregrinação. Ou seja, não vivia muita gente aqui. Vinham pessoas para cá na época que tinha alguma festividade, alguma data específica aí, né? Para celebrar alguma coisa. Aqui eu acho que é o ponto mais próximo que a gente consegue chegar aqui da pirâmide, né? O central, assim. Agora a gente falou rapidamente aqui com um guia que está conduzindo um outro casal. E ele estava dizendo que isso aqui são 2% do todo, né? Que a cidade tem 22, 24 quilômetros, né? 22 quilômetros. Só que faltou grana para seguirem escavando, né? Descobrindo o resto todo. Está tudo soterrado aqui, né? Mas tem muita coisa embaixo da terra, né? E é impressionante mesmo, né? É impressionante. Então antes que foi, assim, 80% de tudo que a gente vê aqui é original. Uns 20% aí foi recuperado, assim, para manter, né? Mas é incrível, cara. É uma construção impressionante. A gente fica imaginando como seria isso aqui coberto, né? É uma cidade mesmo, né? E ela se estende. Vai muito além do que a gente consegue ver aqui, né? É realmente... A estrada é ruim para chegar, mas impressiona quando a gente chega e vale a pena, hein? E provavelmente, né, esse vale aqui, eu acho que corre algum rio por ali, a gente vê no mapa, né? Então isso aqui provavelmente era a fonte, a água que abastecia, né? Que dava vida a esse lugar, né? É, mas é incrível, né? Imagina 400 antes de Cristo foi... Começou isso aqui, foi fundado no meio do deserto. A gente anda, anda aqui de carro. É só deserto, é só areia, pedra. E aí se formou esse povo aqui, né? Incrível mesmo. É incrível. Agora já estamos voltando para a cidade. Chegando, na real, né? Chegando, né? É, a gente não tinha chegado na cidade ainda. A gente vai procurar algum mercado e depois a gente vai no Planetário aqui, que tem um... Vai ver uma explicação aí sobre as linhas de Nazca e vamos procurar também uma agência aqui para fazer o voo sobrevoar, né? Sobre as linhas aí. Vamos ver se a gente consegue. E a gente achando que já estava em Nazca, mas na verdade é recém que estamos chegando. A gente estava ali no município de Vista Alegre. E as linhas é para ir também. É para cá? É, a gente é uma placa. Vamos indo, então. Temos uma paradinha agora para ir no mercado. Meio complicado deixar mercado aqui pelo GPS. Não, agora não sei o que é, mas vamos ver. Passou um carro guincho aqui dizendo que é proibido a estacionar. E está ali na frente o carro guincho ali, não sei se dá para ver. Aí o pessoal que dá sacada, ele diz, ó, tire o carro daí porque... Vai ser guinchado. Os caras já chegam guinchando aqui, né? Tem vários carros estacionados. É, vamos sair fora daqui. Agora conseguimos estacionar numa rua aqui. Ai, nossa cidade é uma doidinha, né? Não tem espaço para estacionar. O pessoal buzina o tempo inteiro. E tem esses caminhões guincho aí que ficam rodando e vendo se tu parou errado. Já guincha. Já guincha. Vai no megafone gritando. É. Agora vamos ir ao mercado, ver se a gente compra, faz algumas comprinhas. A gente está meio desabastecido. E estamos à procura aí de uma agência para fazer o voo amanhã, né? Ver se a gente consegue localizar uma que seja confiável, né? Se a gente não sabe como é a questão dos aviões, né? Se são em bom estado. Mas eu acho que sim. Nós saí do mercado chegamos aqui agora numa rua, numa pracinha. Já encontramos a empresa, é a Aerofênix. E já estamos parados aqui, então. Agora há pouco passou um guarda de trânsito aqui. Dizem que não tem problema de a gente ficar aqui. Que, inclusive, é bom a gente chegar um pouco mais para frente ali. Porque ali tem uma câmera de vigilância, né? Então, se precisar de alguma coisa, vão estar vigiando. Então, foi muito simpático, assim. Dizem que não tem problema. Tanto desse lado aqui, quanto do lado de lá da rua. Tanto faz. Então, nós vamos ficar por aqui. A agência que nós contratamos é perto daqui. Amanhã, às 9 horas, a gente vai fazer o voo. E, enfim, estamos empolgados aí para ver as linhas dinásticas do alto, né? De avião. São 30 minutos de voo e faz todo um circuito ali, passando por várias figuras, né? Então, acho que vai ser bem massa. E agora vamos fazer um lanchinho da tarde, né? A gente hoje não almoçou. Ficamos lá nessas atrações aí fora e acabamos almoçando. Agora vamos comer alguma coisa. Não vou. A Ana não vai porque ela vai praticar. Vai fazer uma aula de yoga daqui a pouco. Então... Mas só um colágeno e delto. É. Então, eu estou louco de fome. Estou precisando comer. Estou ficando fraco já. Come, come da estrela. Sem almoçar fica difícil, né? Então, vamos lá. Vamos nos alimentar. A Ana vai praticar a yoga dela. E é isso. Seguimos as nossas andanças por aqui. A gente já falou que decidimos fazer aquele voo, né? O sobrevoo sobre as linhas de Nazca. Agora a gente veio aqui no Planetário. É... Que tem todos os dias... Tem uma... Uma explicação, né? É uma explicação do significado das linhas de Nazca. É uma teoria aqui desenvolvida pela Maria Reich. E tem vários... Vários idiomas. Às seis e meia é em francês. Às dezenove e trinta é em inglês. Às vinte e trinta em espanhol. Então, nós vamos pegar essa explicação em espanhol. Tem também italiano, português, alemão, japonês. Começa às nove e quinze. Vamos pegar essa aqui das oito e meia. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona esse... Esse negócio aqui. Vai ser legal porque amanhã a gente vai fazer o voo, né? Então, a gente vai entender melhor as coisas que a gente visualizar amanhã lá. O senhor Ninho, é mesmo? Tá ligado? O senhor Ninho, tá ligado? Acabou a apresentação ali. É interessante, né? Não existe uma teoria definitiva, né? Sobre a origem das linhas. Tem uma estudiosa alemã que passou 50 anos estudando e tem uma teoria, né? Sobre a origem, que seria... O povo Nazca teria feito essas linhas por motivos religiosos, né? Por acreditar em um Deus que estava no céu e que veria as linhas e seriam pedidos deles, né? Para... Por água, né? Porque estavam no deserto. Mas é interessante, para a gente depois amanhã olhar as linhas de cima e ter uma ideia, pelo menos, né? De como e por que elas foram construídas. Então, foi interessante. Aqui é que nós vamos ficar, ó. Nessa... Quase nessa esquina aqui. Cara, coisa impressionante como o pessoal gosta de buzinar aqui. Pra nada. Ah, vamos... Ó, que coisa séria. Agência... Agência que nós vamos ali para frente. E é isso. Boa noite. Vamos ver se a gente consegue dormir com os buzinados aqui. Cada um que passa nessa esquina aqui buzina. Ó. Que loucura esse pessoal. Vamos lá. Vamos ver se vai buzinar de novo. Vamos cuidar aqui. Sempre que quando chegam perto da esquina, aqueles buzinos. Tá vendo? Ó. Ó. Estamos começando mais um dia. Estamos em Nazca. Um dia lindo de sol. E hoje a gente vai fazer o ponto alto aqui da nossa passagem aqui por Nazca. Que é fazer o voo sobre as linhas de Nazca. Famoso, né? Sim. Eu acho que o passeio mais famoso aqui dessa cidade. Então, estamos indo lá para a agência. E vamos mostrar como é que vai ser esse voo aí. E já nos acharam aqui no meio da rua. A gente nem conseguiu chegar na agência. Eu acho que nós estávamos um minuto atrasados. E o pessoal, não sei lá como é que identificou aqui. A gente viu que a gente era estrangeiro, né? Sim. E já estamos aqui na van agora indo para o aeroporto. Vamos começar o nosso passeio. Já chegamos aqui no aeroporto. Agora tive que voltar correndo lá para pegar os passaportes que precisa aqui, né? E agora aqui a gente vai deixar algumas informações, tirar cópia do passaporte, alguma coisa assim. E depois vamos iniciar o voo. E aqui é o aeroporto. E a gente estava falando agora com um rapaz que nos trouxe aqui que tem outro passeio possível, né? Sim, que é o que eles chamam de especial. É, nós vamos fazer o clássico. A gente vai fazer o clássico que vê e visualiza 12 figuras. O outro tem pelo menos mais de umas 5 figuras e aumenta mais 20 dólares por pessoa. É, nós vamos fazer o clássico mesmo, né? Que é o que a maioria faz. Já vai ser mais. É um voo de 25 minutos mais ou menos. Fizemos todos os pagamentos. Então é assim, ó. Tem 30 soles de impostos aqui, eu acho que é da municipalidade distrital. Por pessoa. Por pessoa, 30 por pessoa. E mais 47 por pessoa, que é um boleto turístico aéreo. Mais imposto. É, mais algum imposto aqui. Então ao todo assim, são 75 dólares por pessoa, nós pagamos. 150 dólares. E mais... 77 soles. Por pessoa também. Mas depois a gente bota os valores aí de tudo, né? Que se gasta pra fazer esse voo aí. É um pouquinho caro, mas eu acho que vai valer a pena. Acho que vai valer a pena. Agora já estamos nos dirigindo pro avião. São seis pessoas. Vamos receber algumas instruções por aqui. Acho que deve ser esse avião aqui. Vamos lá. Vamos nós e mais quatro americanos, eu acho. Fala um inglês, pelo menos. Aiúvel. O avião nem decolou e já caiu aqui. Aqui a classificação das posições aqui dentro do avião. É os mais pesados na frente, as duas meninas mais leves atrás. E aí, Preto, como é que tá aí? Tudo ok. Não, não. Ah, nós não temos mics. Não? Não, não. Eu não falo com vocês. É, apertadinho o negócio mesmo. Vamos lá. Estamos esperando aqui agora pra decolar. Poucos segundos a gente deve iniciar a partida aqui. Bom pessoal, a partir desse ponto aqui eu vou narrar porque fica mais fácil de tentar demonstrar um pouco do que foi o voo. Aqui a gente tá fazendo uma curva pra esquerda, ou seja, o pessoal que tá no lado esquerdo tava tentando visualizar uma das figuras, que era a primeira, a baleia. Depois que o lado esquerdo avistou a figura, o piloto faz uma curva à direita, né, pra que o pessoal do lado direito possa ver também. Reparem que o avião inclina muito. Ele faz uma inclinação primeiro pra esquerda, pro pessoal da esquerda tentar ver, e depois ele vira totalmente pra direita. E esse balanço, ele é bastante desconfortável, né. Então aí, ó, nós estamos girando pra direita pra tentar encontrar a figura da baleia. E a figura da baleia que a gente tá tentando ver é essa aqui, aparece nessa figura aí, ó. Ela vai aparecer no canto esquerdo do vídeo. Deem uma olhadinha ali, ó. Ali começa a aparecer já a cabeça da baleia, a boca aberta, e depois tem uma outra figura logo abaixo dela. Não sei agora dizer o que que é, mas ela tá bem no canto esquerdo ali. Agora nesse outro ponto aqui a gente vai ver a figura do astronauta. Eu vou indicar aqui também com uma setinha, ó, ali em cima no canto esquerdo também, ó, já dá pra definir. Parece um bonequinho, né. É, essa é a figura do astronauta, que é bem, é outra figura clássica ali. Na sequência aqui a gente vai ver a figura do macaco. Vai aparecer logo acima ali no topo do vídeo, no meio da tela. Esse geógrafo, né, como eles chamam, tem 110 metros. É enorme, né. O avião voando alto, sim, não dá a dimensão do tamanho dessa figura. Mas é uma figura clássica também, né, uma das mais impressionantes que tem ali no deserto. A próxima figura que a gente vai ver aqui é a da aranha, ó. Ali dá pra ver claramente, bem desenhada. Depois, na sequência, a gente vai ver a figura do condor. Também tá bem claro de ver, né. A olho nu, assim, a gente consegue ver melhor ainda, né, com o celular, que às vezes não fica tão claro. Depois a gente vai ver várias linhas, assim, ao longo do... no terreno, né. Linhas bem retas, que são figuras geométricas, né. A explicação da perfeição dessas linhas muito retas aí, segundo os estudos dessa alemã que teve lá, é que eles faziam isso com cordas, né, pra tentar, pra conseguir fazer essa linha tão reta. Eles retiravam uma camada mais escura de rocha e sedimentos ali e deixavam a parte clara aparecer. Por isso que ficava evidente essas linhas, assim. E isso ao longo do tempo, né. Elas se conservaram por conta do local muito seco e pouco vento ali também. Agora a gente vai ver na sequência aqui as torres de observação, que a gente pode subir pra ver algumas figuras que estão ali próximas. Não me lembro se a gente paga seis soles, eu acho que é. E logo abaixo das torres ali, ó, a gente consegue ver a árvore, consegue ver uma outra figura agora que eu não lembro o nome dela. Mas aqui tá bem clara ali a figura, né. Uma árvore bem desenhada. Tem uma... um lagarto aqui também, uma lagartixa, que foi cortada pela rodovia, né. Quando eles fizeram a rodovia, provavelmente não viram essas figuras aqui. Então, é... tem muitas, muitas figuras. São mais de 140 figuras descobertas nessa região aí. Aqui dá pra gente ter um pouco da ideia, né, da altura que o avião está. Por isso, talvez, muitas vezes fique difícil. E aqui, voltando, a gente consegue perceber uma área verde, né, plantada, bem bonita, né. Que demonstra a capacidade do povo dessa região de conseguir captar água, né. Descobrir água mesmo numa região desértica como essa, né. É impressionante ver essas plantações em meio a esse deserto todo aqui. Vamos ir pousar. Pô, foi... foi legal, mas no final eu tava... Nossa, eu mariei muito. Nós dois. Nós dois tava enjoado, senti dor de cabeça. Não foi... não foi prazeroso. No final, assim, já tava louco que acabasse o negócio. Eu também. Mas... Agora depois a gente faz um... agora depois a gente faz um resumo geral aí, como é que foi a experiência. Bom, já estamos de volta aqui no Motorhome, em casa. Aleluia! Assim, vamos fazer umas considerações finais aí sobre a experiência aqui do Inasca. A cidade aqui é... é feinha, né. Não tem nada de especial, assim, né, como cidade. É uma cidadezinha comum. É uma cidadezinha comum, bem tumultuadinha. A gente achou, assim, um trânsito... Mas no Peru o trânsito é doido mesmo, né. Aí o que tem de legal aqui é as visitas que a gente foi, né, em Tchautila, Cauate. Lá a gente achou bem interessante, aquela pirâmide e tal. E apesar de ser fora aqui dessa parte central da cidade, assim, e ser estrada de chão, é tranquilo, né. Não dá pra dizer nada demais. Vai devagarinho, dá pra ir. E vale a pena conhecer, né, de perto, assim, olhar, porque realmente, assim, impressiona, né. É, a gente curtiu, né. Curtiu. E por fim, assim, eu tenho outras coisas pra fazer, né, mas a gente fez essas três aí. Fizemos o voo hoje. O voo a gente esperava mais. Esperava mais. A gente consegue ver, assim, as linhas, as figuras, mas não é aquela coisa, assim, que parecia que a gente ia ver um negócio grandão. Elas são enormes, mas o avião, acho que tava muito alto. Tá muito alto, voa muito alto, né. E aí a gente não consegue, consegue definir, assim, mas vê pequeno, né, vê, não vê, assim, aquela coisa grandona que eu imaginava que eu veria, né. Então, mas só isso, assim, né, e o voo foi meio desconfortável, né, pra nós. É, eu não gostei, assim, eu não sou demariar, mas eu me senti mal. Porque o avião é um avião bem pequeno, ele vai lotado com oito pessoas, ombro a ombro, né, apertadinho. E como o, ali, ó, como a programação do voo é pra mostrar pelos dois lados das pessoas, né, que vão. Então, o avião inclina muito do lado pro outro, muito rápido. Ele vai assim, faz isso, daqui um pouco ele faz isso. É muito rápido, né, pra mostrar a figura, faz a volta e mostra pro outro lado, pro outro. Então, isso aí causa um mal-estar, assim. Se fosse um voo de um lado só, tu olhar, talvez fosse mais tranquilo. É, nós dois nos sentimos enjoados, com dor de cabeça. As imagens não ficam tão legais como a gente imaginou que seria, né. É, vocês devem ter já visto aí, as imagens, elas não ficam tão claras, tão nítidas, assim. Porque a gente tem dificuldade, às vezes, de... Tu tem que olhar e depois tentar focar no celular e aí não fica tão bom, né. E quando tu consegue focar, já virou o avião. É, é rápido. Então, não foi tudo aquilo, mas valeu, né. Mas vale, vale a pena, eu acho. Vale a experiência, né. Porque, de outra forma, tu não vai ver. Não tem como ver. Né, dos mirantes ali, tu vai conseguir ver o lagarto, aquele ali, que é cortado pela rodovia. E mais alguma coisinha ali. Então, não tem como ver. Só voando mesmo. Então, é isso. O voo, eu acho que a gente já falou, né. Valores, a gente já falou. Valores, a gente já falou. Valores, a gente já falou. E é isso. Agora nós vamos partir pra Ica. Vamos pra um oásis no deserto. Ouacatina. Mas a gente quer passar no mercadinho, que ontem a gente até foi aqui no mercado, mas é muito fraco o mercado aqui. É, vamos ver se agora lá em Ica, é uma cidade maior, tem um mercado maior que a gente já viu. Então, é isso. Obrigado por quem assistiu esse vídeo aqui. Especificamente sobre Nazca, né. Espero que ajude na decisão aí de vir ou não vir ou o que fazer por aqui. E até o próximo vídeo. Seguimos nossa viagem agora aqui pelo Peru, que tá bem legal. O povo peruano é muito bacana. Nós estamos curtindo muito o Peru. O Peru é top. Apesar dos problemas, né, que tem, o Peru é top. Então, é isso. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.